Oi, grupo... Tô com orgulha Eu marquei com a minha prima 1,5 e altino E agora já é meio de 45 Ainda, tipo, tô acabando de sair de casa Oi, grupo, meu nome é Bia Eu não tava conseguindo gravar antes Porque eu tô muito atrasada Eu nem sei se vai dar pra escutar direito O que eu tô falando, porque eu tô na rua Indo pro treino Agora já é quase uma hora e eu combinei 1,5 com a minha prima Em presente altino, acho que eu já falei isso no vídeo, inclusive Mas a questão é que eu tô muito atrasada Então talvez eu não consiga gravar direito aqui Tô falando mais alto que eu posso E... Meu Deus, eu tô cansada que eu tô de a pé, né? E é isso o caminho que eu tô fazendo Medão de ser asfaltada Eu vou guardar o celular, né? Pra prevenir E já ouviu É isso, por enquanto um beijo Ó, se inscreve no canal Se você não é inscrito Curte, comenta, alguma coisa, sei lá E... Compartilha com os amigos E é isso, por enquanto Eu cheguei aqui, gente Suando, mas não sei o que A Giovana disse que não quer aparecer Nossa, foi nova Ela disse que não quer aparecer Mas tá mandando joinha já E é isso Sobre isso, entendeu, gente? A gente tá atrasada A gente tá subindo a escada aqui, correndo Eu não sei se eu não consegui gravar muita coisa hoje Por quê? Porque eu estou atrasada 22 minutos Né? Né? Ai, eu tô muito cansada, véi Nem começou o trem ainda Por isso, eu já tô cansada De ter corrido pra pegar o trem Esperando o trem mais rápido Ai, um bicho E é isso Beijo, galera Até daqui a pouco Coloca os pés aqui, Giovana Nós andamos iguais Tá errado Oi, Thayná Nossa, que ânimo, hein? Terço Oi, galera Terço Vamos entrar Eita, edição Vamos entrar no vestiário Fala, oi, Bia Nossa, que misteriosa Fala, oi, Erleni Direito, só tu é essa Seca Deixa eu entrar aqui Fala, Erleni Oi, 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 oi Fala, oi, oi Chegamos, galera Ai, Giovana morta Tem xuxinha Tá roubando Nossa Deixa eu te falar um negócio, gente Fala aí o que aconteceu agora As meninas tentaram desafiar o Rodrigo O nosso treinador Sim Aí, ó Tá tendo que carregar nas costas Tá tudo querendo pagar Fala aí, Erleni O que eu te carreguei Morreu, né? Não carregou Você morreu Não, eu consegui Não consegui? Na medida assim do possível Pouca coisa Ô, Thayná, fala aí Você apostou também, né? Não Ela não apostou Foi muito bom ser carregada nas costas duas vezes Quatro vezes Fala aí, vamos explicar direitinho Pra quem não tá assistindo Ó, eu e o Rodrigo E mais algumas meninas A gente apostou Mais cinco meninas É, apostou Finalização Quer falar, Rodrigo? Não Depois dessa vitória A gente tinha que fazer 12 gols Pro Rodrigo pagar Eu assisto muito justo porque Não sei porquê Mas quem mandou ele catar as bolas Que raiva Pera aí, Rodrigo Não, não quer falar não Ele ganhou 10 gente E ele que fazia O que deixou ele ganhar? É, né? Ó, a gente não fez só gol Porque A gente é muito humilde E é isso Não, eu fiz um gol Eu fiz um gol Você fez gol também Tava muito fácil com o Rodrigo no gol Você fez gol, não fez? Então, eu fiz um gol Ela fez gol E mais algumas meninas Fizeram gols Só que A gente tinha que fazer Seis gols A gente fez quatro Entendeu? Por dois gols Quatro, cinco Ó, tô de matemática É Por dois gols A gente não conseguiu Ganhar do Rodrigo Mas porque a gente não quis É, porque a gente é humilde Entendeu? A gente fez quatro assim Também pra não perder de zero, né? Mas se a gente quiser Ela tá falando isso Mas ela nem apostou Ela tá falando isso Mas ela nem apostou Aí foi carregada nas costas Fala aí, Laís O que você tem É óbvio A dizer sobre isso Eu achei isso Uma palhaçada Entendeu? A gente por ser muito humilde A gente acaba levando o fardo E é só complicação É, agora o chocolate Que acabou o treino Já deu, já deu Já deu Ai, meu Deus É que eu sou blogueira, Rodrigo Eu fui muito humilde Quer dar oi pro vlog? Eu quis fazer o bom A gente vai No vestiário A minha garrafinha Dançarina do Faustão Treinador, você não precisa aparecer Mas fala É entrevista coletiva Entendi Olha, você viu Ele vai fugir das entrevistas coletivas Olha, você vai ficar rico Não sei o que eu ia falar Mas é isso Vamos para o vestiário agora Olha a porta do vestiário Fala aí, o que você achou? Você também não apostou Me caí agora nas fotos Literalmente Fala aí, Guia O que você achou? Você apostou também, né? Qual a sua opinião? O que você achou? O que você achou? Eu quero Vou ganhar bala de canela Acho que todo mundo já falou, né? Falou, Ju? Fala aí, o que você achou? Achou No canal, entendeu? Ah, perdão Inclusive, você não segue? Se inscreve lá Eu já cheguei Vamos gravar o TikTok? Vamos Vamos Agora? É, para ontem Desculpe que... Você é a responsável de que essa semana? Remédios Fala aí Você já viu o que tem de remédio aí, Faustana? Não, né? Ó, que irresponsável, velho Mas mostra aí, ó Ou seja, massagem Bloqueira Mostrou? Aí, ó quem vem Fala Ah, eu não quero aparecer E depois de casinha É, é de tuturãs Daqui a pouco ela... É que é meu cu aí Não dá para gravar com ele 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 Não dá para gravar com ele